Deus, um bom dia para todos. Deus abençoe. Deus seguiu, seu filho amado, pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu, por Deus pecado, mas ressurgiu e viviu com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, se a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E quando é que chega a hora em que a morte enfrentarei. Sei, então, terei vitória. Terei na glória do meu Jesus que me mestre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que a minha vida está. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E quando é que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos, meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus!